Nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, onde acabou de ser instalada a Comissão Geral do Impeachment. Cada partido, proporcionalmente aos seus deputados, indicou seus membros. Essa comissão deverá notificar a Presidenta Dilma na próxima segunda-feira. A partir de então, a Presidenta terá dez sessões ordinárias para manifestar com relação à sua defesa e a Comissão terá cinco sessões para avaliar a defesa da Presidenta Dilma. Depois que a Comissão produziu seu relatório, em 48 horas o Presidente Eduardo Cunha deverá colocar em pauta a aprovação ou não do relatório da Comissão Geral do Impeachment. E aí nós, parlamentares federais, teremos a oportunidade de votar a favor do impeachment ou contra o impeachment. Eu estou aqui, como seu deputado federal, pedindo a sua opinião. O meu voto será de acordo com a orientação dos meus eleitores. Aqueles que depositaram o seu voto de confiança em nós, nós queremos retribuir, ouvindo a população, ouvindo as ruas e ouvindo os nossos eleitores. E assim estaremos proferindo o nosso voto com relação ao impeachment. Eu peço que você continue orando pelo nosso país, para que nós, parlamentares, possamos ter sabedoria para definirmos, nesse momento de crise, um momento importante que o nosso país está vivendo, que Deus possa nos orientar com relação à nossa votação. Obrigado.